Um homem de 69 anos teve a prisão preventiva decretada em Brasília Paulista, ali no distrito de Piratininga. O que ele fazia? Mantinha uma família de quatro pessoas, realizando trabalho análogo à escravidão. É um nome chique, pomposo, para falar que essa família estava sendo explorada. Vamos ver. A prisão ocorreu após investigações da Polícia Civil apontarem que o homem de 69 anos mantinha uma família em condições análogas à escravidão. Quatro pessoas viviam no local, entre elas uma mulher de 60 anos. Todas trabalhavam para o homem, sem receber salário, sem acesso à água e a banheiro. Após nós sabermos dessas denúncias, nós passamos a diligenciar, fomos até o local, ouvimos todas as pessoas e realmente o quadro era realmente estarrecedor. Porque uma senhora, ela tomava banho em latas, não tinha banheiro, eles não tinham comida e eles eram obrigados a fazer serviço por ele, praticamente sem nenhuma remuneração. Essa é a casa onde a família era mantida. Ela fica no distrito de Brasília Paulista. De acordo com a Polícia Civil, o homem tem um ferro velho na cidade de Bauru e acusava uma das pessoas de tê-lo roubado. Como forma de ressarcir o prejuízo, ele trouxe a família para cá. A casa, a gente pode ver, é uma casa bastante antiga. Até o telhado praticamente não existe mais. Foi até colocada uma lona para proteger da chuva. Ali a gente tem a janela fechada com um tipo de colcha, uma toalha e a porta também. O lugar aqui é bastante isolado. A gente pode ver que não há praticamente nada. Somente alguns vizinhos. E a denúncia chegou para a polícia exatamente por essas pessoas que vivem aqui. São poucas pessoas, mas que davam o suporte necessário com roupas e comida a essa família que foi mantida no trabalho análogo à escravidão. Dentro da casa, armários quase caindo na cozinha, recipientes vazios e um fogão a lenha. Na sala, sofás e colchões velhos e uma televisão. Única, diversão das pessoas. A reação da família foi de alívio. Porque o que nós percebemos no semblante das pessoas, quando viu a polícia civil chegar, nós vimos que eles ficaram super contentes e pediram ajuda, que eles não queriam mais continuar naquela situação. Nós, policiais, ficamos chocados. É evidente uma senhora lá de 60 anos, doente, não tendo onde tomar banho. Você imagina nesse frio que passou esses dias. A família foi acolhida e levada para um local seguro. O homem nega as acusações. Além do crime de redução à condição análoga à escravidão, ele deve responder por agressão. Segundo a polícia, o perfil é de uma pessoa violenta. Teve a sua prisão preventiva decretada, estará à disposição da justiça agora, que irá avaliar de uma eventual condenação dele, mas isso fica a critério agora da justiça. Obrigado. Obrigado.